O que você precisa entender é reduzir, é adaptar o seu paladar a um doce natural, é começar a sentir o sabor verdadeiro dos alimentos. Então, se hoje você usa o açúcar branco, o açúcar cristal refinado no seu café, no seu suco, na sua casa, o primeiro ponto é trocar esse açúcar por um açúcar mascavo, certo? Por quê? Ele é o mais natural, ele tem mais minerais, então você já saiu de um açúcar que não tem nada de minerais para um açúcar mascavo que é o melhor, esse é o ponto número um. Aí você faz esse processo de mudança por uns 10 dias, por quê? A tua família vai achar estranho, o café vai ficar com outro sabor, o suco vai ficar com outro sabor, não é mesmo? Então você tem que ir adaptando aos poucos o seu paladar. Agora, depois de você passar por um açúcar mascavo, eu quero que você reduza a quantidade que você usa nos seus preparos para que você consiga sentir o sabor do verdadeiro alimento. Então, por exemplo, se hoje você usa 10 colheres de açúcar na sua garrafa de café, você passa a usar 5 colheres de açúcar por mais 10 dias. Depois de 10 dias com 50%, você vai reduzir ainda mais. Você vai reduzir, se você usava 10 colheres, você vai passar para 5 por 10 dias e depois por mais 10 dias você vai passar para 2 colheres e meia. É 25% da quantidade que você usava lá no começo e continua firme por mais 10 dias. E aí, depois desse processo de 20 dias reduzindo o açúcar mascavo do seu café, por exemplo, você retira 100% do açúcar do café. Porque quem gosta de café, toma café sem açúcar. Quem não gosta de café, fica inventando de colocar açúcar, mas não gosta de café, gosta mesmo do açúcar. E aí você faz mais esse processo por 10 dias. São 30 dias o total do desmame do açúcar, retirando aos poucos até consumir um café sem açúcar. Quando você retira 100% do açúcar do café, você pode colocar canela, ajuda bastante porque canela tem um docinho, então café com canela fica muito bom. Você pode adicionar creme de leite, uma colher de creme de leite no seu café, ou mesmo tomar o café com leite ou com leite de amêndoas ou com leite integral, porque não vai ficar tão amargo, né? Outra coisa, o óleo de coco também no café dá muito certo, tira aquela vontade de colocar açúcar. Então você pode adicionar esses ativos no seu café, que vão deixar o seu café termogênico e ainda vão tirar essa vontade de colocar o açúcar. E aí, amiga, se você fez todo esse processo, esse processo gradativo, esse processo tranquilo, adicionou esses ativos que eu falei e no final de 30 dias você falar Nutri, eu não dou conta de tomar café sem açúcar. Então, significa que, na verdade, você não gosta de café, você gosta de açúcar. O seu corpo está viciado nesse açúcar e você está arrumando desculpa que é o café. Então é melhor você tirar o café da sua vida do que ficar consumindo açúcar o tempo todo, porque vai te atrapalhar. Agora, quando nós falamos de adoçante, você pode hoje utilizar o adoçante estévia e o xilitol. O xilitol, pessoal, para quem tem digestão lenta, para quem tem gases, para quem tem intestino preso, ele não cai bem, porque a digestibilidade do xilitol não é legal e pode te causar gases. Já o estévia, o adoçante estévia, ele é da fonte do steviosídeo, que é uma planta natural, então ele pode ser utilizado. Hoje em dia, no mercado, a gente tem adoçante estévia de várias marcas, tem mesmo ele líquido ou em pó. Então é o único adoçante que eu falo que você pode utilizar no processo de emagrecimento. E mesmo que você seja diabético, tome cuidado com o uso de adoçantes. A pessoa descobre que é diabético hoje, ela tira o açúcar de uma vez e se entope de adoçante, consome um vidro de adoçante em um mês. Gente, isso é um absurdo. Adoçante é substância tóxica. Você descobre que é diabético, você precisa o quê? Você precisa se alimentar melhor. Você precisa comer fibra, você precisa comer proteínas, você precisa comer gorduras, você precisa fazer desmame do açúcar. E quando for usar adoçante, prefira o estévia, ok? Entender o açúcar, entender o adoçante, é um processo de libertação. E você precisa tomar cuidado também, por exemplo, se quer emagrecer e diabetes, aí o mel, o mel também tem alto índice glicêmico, ele cai ali na mesma. Ele tem ótimas propriedades. Se você é magro e não tem diabetes, você pode utilizar. Se você está num processo de manutenção de peso, você pode utilizar. Mas se você quer emagrecimento ou se você tem diabetes, o mel é a mesma coisa que o açúcar, né? O mel, a rapadura, o melado, são todos os alimentos que têm alto índice glicêmico. Então, vamos lá.